Música Fala galera, eu sou a Eve e no Round Zero de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para acompanhar a semana decisiva do Valorant Challengers Brasil. Tá valendo 4 vagas para o primeiro Masters Regional e por isso os jogos vão pegar fogo. Vem comigo! Na última semana, 8 times se enfrentaram em 4 séries melhor de 1 e aconteceram algumas definições importantes aí para o chaveamento do campeonato. Pelo grupo A, os dois primeiros vencedores foram a Ryze e a GameLanders e as equipes que perderam, Fúria e Imperial, tiveram que disputar no domingo a vida nessa fase. A Fúria acabou vencendo e a Imperial ficou pelo caminho. Flanco do Kalil, o Kaique leva a melhor e agora vai tentar se reposicionar o biscoitinho porque você consegue a terceira eliminação. Já no grupo B, Sleek e Vorax venceram seus jogos e Vikings e B4 brigaram para continuar por aqui. Em uma série disputadíssima, o time do Saci e do Sadak mostrou sua força e segue vivo na disputa pelas 4 primeiras vagas no Masters. Uma ação? É, agora eu tô ele. Conseguimos para o G's em primeiro. Vai cair! Não vai aproximando sua equipe dessa entrada, mas olha o Saci! Nesse sábado, teremos os duelos dos vencedores. A gente abre o dia com Ryze e GameLanders, um jogão entre a maior surpresa de 2021 e o time mais experiente do cenário. E fica de olho nos duelistas. Com a sua jet, o Glyn segue atropelando seus adversários. E do lado da GameLanders, não tem como eu não falar dele. MWzera. Se liga nesse clutch que ele fez faltando um segundo para o fim do round. Pega o primeiro canção recente agora. MW, tudo nas mãos dele. E agora? Não! Não tem tempo! Precisa ir para a kill! Vai marotando MWzera! Que sabedoria, MWzera! Quem vencer já está no Masters e quem perder tem mais uma chance no domingo contra a abadalada Fúria. E aí, a chave está forte ou não está? A segunda série do Sabadão já tem história, sem dúvida os times que mais se enfrentaram em 2021. Zleek e Vorax duelaram sete vezes nesse início de ano e até agora o time do Astage está levando a melhor por cinco mapas a dois. Quem será que leva essa? E quem está muito de olho nesse confronto é a Team Vikings, que está só esperando o perdedor para brigar pela última vaga da fase 2. Lembrando que o Valorant Challengers Brasil acontece todo sábado e domingo a partir das sete da noite nos canais oficiais da Riot. Já deixa aquele follow nas nossas redes para você ficar ligado em todo o conteúdo sobre o VCT. E esse foi o round zero dessa semana. Espero que vocês tenham curtido e já me fala aqui nos comentários, para você, quem fica com as quatro primeiras vagas no Masters. Valeu e até semana que vem! Tchau! Tchau!